Olá, o meu nome é Gabriela Trindade Perri, sou professora do curso de design da URGS e vou acompanhar vocês nesse curso de avaliação de usabilidade oferecido pelo Lumina. Esse curso apresenta métodos que foram organizados de acordo com a norma ISO 92411, eficiência, eficácia e satisfação. Os métodos que a gente vai estudar são percurso cognitivo, avaliação com heurísticas, checklists e questionários e métodos para avaliação de aspectos subjetivos. Em cada um desses métodos, eu começo com um vídeo que vai apresentar o assunto e sempre depois tem um texto que vai aprofundar esse assunto que não foi tratado no vídeo. No final, sempre tem uma atividade colaborativa, que vai ser um fórum ou um banco de dados, onde você vai produzir alguma coisa e vai postar ali no Lumina para que os outros também vejam como resolver aquele exercício. No final, se você quiser, você pode responder um questionário de múltipla escolha que vai lhe dar um certificado dizendo que você completou as atividades do curso. Esse curso é recomendado a todos os públicos, pois não há necessidade de nenhum conhecimento prévio. Vamos lá?